Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre gravação com a Bose GT10 e vou mostrar algumas coisinhas interessantes para aqueles que não fizeram nenhuma gravação direto no Mac ou no PC. Vamos aqui primeiro algumas configurações importantes que vocês têm aqui na GT10. A gente vai primeiro aqui no... Vamos primeiro na USB mesmo, fazer a configuração da USB. E a gente tem aqui. O Advanced é quando ele baixa o driver para funcionar como uma DAW, como uma placa de captura de áudio. Então quando você liga a primeira vez a GT10 no computador, ele baixa automaticamente, pelo menos na teoria, e baixa automaticamente o driver para você... para ele poder fazer a conexão. No Mac, o mesmo driver que a GT10 usa, é usado no Mac, ele nem baixa, já funciona direto. Isso acontece muito mais com o Windows, nas versões 8 e na versão 10. No Windows eu uso o Waze for All, no Mac, como eu falei, ele entra automaticamente. E aqui você tem dois modos, você tem o Advanced, você tem o Standard, que ela não vai funcionar como uma placa. Você tem aqui o monitoramento da GT10 para você ouvir ou não através da GT10 ou através da placa. Eu não vou me deter muito nos detalhes, eu estou mostrando a configuração para vocês usarem a GT10 como uma interface. E você vai ouvir pela GT10. Então, eu já conectei aqui nos fones, eu liguei já o meu fone. Meu fone está aqui, ligado aqui. Só para vocês verem, eu espero que capte. A GT10, o som saindo pelo fone, tá? Bom, vamos sair aqui um pouquinho dessa parte da GT10. Aí a gente vai para o computador. No computador, eu estou usando aqui o Studio One, que é um programa nativo da minha placa audio box. Ele veio de graça. Você aí, você pode ver aqui, ó. Aqui no sinal, aqui, ó. Como já está conectado. Mas você... Aqui, então, já está pronto para gravação. Deixa eu só desligar aqui. Só para vocês verem algumas coisas. Por exemplo, o importante aqui, você no programa que você vai escolher, você tem que dar a configuração. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou com as duas ligadas. A audio box e a GT10. Eu escolhi a GT10 e ele automaticamente vai ficar fazendo o papel da interface para o programa. Está tanto na gravação quanto no monitoramento para ouvir. Tá bom? Isso é importante vocês indicarem. Já mostrei aqui que eu estava ativado. Vamos voltar aqui para a GT10. Aí a gente vai para a outra sessão aqui no próprio System. Eu estou sempre em System, por enquanto. A gente vai aqui para o System. E vai na parte de Input e Output. Tá, então, vamos aqui, ó. São as configurações que eu uso. Importante. Esse, eu não tenho muita... Tem até a ver... Quando você usa o Heavy Level a 0%, Você tem aqui o Heavy Level, ele vai até 200%, tá? Ele em 0%, ele... Ele... O Heavy Level a 0%, ele... Ele controla o reverb. O reverb da tua... Da tua... De saída. Então, quando você coloca 0%, ele zera toda a saída de reverb da tua pedaleira, tá? Então, por exemplo, você não precisa mexer nos reverbs em algum local que esteja muito molhado. Você pode zerar em vez de ficar mexendo patch por patch. Então, o normal para ele utilizar é você deixar em 100%, tá? Como eu estava gravando, eu tirei o 0% para poder adicionar depois no final, tá? Então, aqui você deixa em 100%. Se você precisar de mais, você pode ir a dobrar esse valor, tá? Se você não quer que tenha reverb, use em 0%. Como eu estava gravando, eu tirei o reverb. Mas, normalmente, você deixa em 100%. Você não precisa alterar do patch por patch. Você tem o segundo item aqui, que é a saída USB. Para USB, tem 200%. Ele vai de 0 a 200. Essa questão aqui, você vai ver o que clipa ou não clipa no seu programa, tá? Eu, normalmente, eu uso ele em 160, 170, por aí. Como eu estava gravando umas coisas muito pesadas, muito altas, eu botei e estava ele quase em 100, alguma coisa assim. Nessa outra parte, é a saída de... A mixagem que você tem vindo do teu programa de gravação para a mixagem com o sinal da tua guitarra. E aí você equilibra para ver o que te traz o melhor resultado. Aqui no... Nesse último item aqui, main out level, é importante, isso é outro item bastante importante. Quando você estiver conectado em... No amplificador, você vai usar menos 10 dB. Isso é importante, tá? Quando você estiver conectado para a gravação, você vai usar mais 4 dB. Vai dar um up na saída de volume. Tá, e tem alguns segredos que é até legal para vocês verem. Aqui a gente vai em Master Effects. Vamos lá, é no sinal da cadeia. FX Chain. Se vocês olharem aqui, ó. Aqui no final da cadeia, você tem... Ó, digital, ó. Essa saída digital, você pode movê-la para onde você quiser, ó. Tá? O que é legal na saída aqui, você pode ligar a guitarra na GT10, sair o sinal, você ouvir os efeitos todos que você quer, e você sai com o sinal, só a guitarra, indo direto para o... para o... para o... para o programa. E aí você pode fazer depois um reamp. Você gravou com os efeitos, só para poder fazer... para não ficar sem referência. Mas o sinal que entra lá no teu programa é um sinal limpo. E aí o que você pode fazer depois? Você fazer um reamp, né? Um reaffect, depende de que você... com um sinal e você procurar a melhor timbragem, ó. Então, isso é bem interessante, que você pode colocar em qualquer ponto da cadeia o teu digital. Como também, ó... isso serve para você não ficar muito preocupado com o timbre final. Você gravou a guitarra clean e depois você vai trabalhar no teu timbre, nos efeitos. É muito bom. Então, você pode até deslocar, deixar, por exemplo, aqui, ó. antes de toda a equalização. Você pode pegar só os drives, as simulações de AMP, né? Como eu coloquei aqui. e depois você pode acrescentar todos os efeitos na pós-produção, tá? Isso é uma coisa bem legal que você tem aqui. que é para a utilização de gravação mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos aqui voltar em System. Minha mão aqui apareceu. Então, a gente está em System. Eu já falei dessa sessão. E você aqui, você tem algumas coisas interessantes que você pode alterar, ó. Entrada de USB, ó. Tem a presença. Se você quiser dar um pouquinho mais de agudo na volta, você tem como fazer isso na USB. Na entrada de volta da USB, tá? Daquilo que eu estava falando para vocês da de fazer o reamp. Bom, é... Você tem vários recursos aqui que eu acho que são bem interessantes para você fazer um... um produto final de qualidade. A gravação é muito boa. É... Não deixa nada a desejar. Deixa eu só... O problema é que eu estou sem o áudio aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para vocês terem ideia. Deixa eu ligar minha áudio box aqui. Deixa eu ligar minha áudio box. é só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que é o resultado né bom pessoal se foi mais ou menos para vocês terem uma ideia esse aí eu fiz a saída do audio box foi mais ou menos uma ideia de como vocês podem gravar e uns resultados né essa foi a dica de hoje um abraço